Se liga aí galera, o Dismantelo tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar uma não, duas quem é intrigado Dois amigos barraqueiros Se liga aí galera, o Dismantelo tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um bom avião Meus amigos barraqueiros É quatro dias de chibata Cachaça, requenga, no paredão lolol Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, requenga, no paredão lolol Para cachaça, requenga, no paredão lolol Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, requenga, no paredão lolol Terminei com a mulher Se liga aí galera, o Dismantelo tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar uma não, aluguei uma casa pra curtir esse ano Aluguei uma casa pra curtir esse ano Aluguei uma casa pra curtir esse ano Cachaça, requenga, no paredão lolol Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, requenga, no paredão lolol Terminei com a mulher e vou pra putaria só Alô Miguel da Estrada Segura, Miguel Amigo Jossero, bate cuscuz Alô Rodrigo Senador E te liguei, deve estar ocupadinha Tudo bem, tá com outro contatinho Tudo bem, tá com outro contatinho Tchau 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 Te liguei, deve estar ocupadinha Tudo bem, tá com outro contatinho Diga Eu te liguei, deve estar ocupadinha Tudo bem, tá com outro contatinho Coitada E quem mandou você brincar Tu vai sentar em outro lugar Senta E quem mandou você brincar Tu vai sentar em outro lugar E senta, senta, senta Senta, senta devagar E senta, senta, senta E foi sentado em outro lugar E senta, senta, senta E tá senta, senta devagar Senta, senta, senta Bora, Zé Bonico 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 Aqui, puta carne E tá pensando que eu sou o pê E sempre que eu quero, não tá de somente Se abri na gente da prazo pê Eu tô com mina de amor Eu gosto dessa loucação Mas tá brincando comigo Se ela rebola gostoso Só que já deu pra você E oi, oi Te liguei, deve dar um contatinho E tudo bem, dá outro contatinho Te liguei, deve dar um contatinho E tudo bem, dá com outro contatinho Se liga só E quem mandou você brincar Alex, eu tô com o lugar do céu E quem mandou você brincar Tu foi sentar no outro lugar E senta, 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 senta devagar Que senta, senta, senta E senta, senta, senta Vai sentando devagar O divulgação vai botar no outro lugar E senta, 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 senta devagar Que senta, senta, senta E vai sentar em outro lugar E senta, senta, senta Vai sentando devagar Senta, sarinha Peixe gostosa, horrorosa PSS Multivarca, fora meu barrão, só voar Pés em galante, para o meu amigo mais regrinha Espartilha de Rebeca e Cristina Suárez Equipe reina, mulherada e as psicopatas, tá no forró Saulo Cedeiros Alô, coreano! Black Cedeiros Pra namorar comigo, tem que entender que eu sou só não Pra namorar comigo, tem que entender que eu sou só não Pra namorar comigo, tem que entender que eu sou só não Sabe por quê? Sabe por quê? Mãe em cima! Do nada eu apareço na balada Por nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada E por nada eu apareço na balada Por nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada E esse é o problema, eu vou ter que te enganar E esse é o problema, eu vou ter que te enganar Eu não quero me curar, eu nasci pra farriar Sabe por quê? Sabe por quê? Mão em cima! Por nada eu apareço na balada Por nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu amo! Coreano no trompete! Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonado Pra namorar comigo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonado Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Joga pra sim viver E do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada E o Serginho da Cachorrada, o Antônio Neto da Cachorrada Alô Miguel, alô Miguel dessa praia Esse é o problema que eu vou ter que te contar E esse é o problema que eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Alguém aí tem algum amigo sonóbulo aí? Alguém aí tem um amigo sonóbulo? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na Cachorrada Porque eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Leque-se Deus Leque-se Deus Fala só, fala só Mente milionária no corpo de favelado Tu gostando do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã nem vem Porque quando a vontade batemos chama Pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e pina esse rabo gostoso Caralho, com porta a porta Quando a vontade batemos chama Pra fazer daquele jeito que tu gosta De lado e pina esse rabo gostoso Caralho, com porta a porta Eu sei que tudo nessa vida o dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho o passar Meu bem, dinheiro não é problema Meu bem, hoje tem só bem fumaça As de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo de favelado Tu gostando do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã nem vem Quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e pina esse rabo gostoso Caralho, com porta a porta Quando a vontade batemos chama Pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e pina esse rabo gostoso Caralho, com porta a porta Bora na série de divulgações, hein, irmão J, V, I, Fones, página, forró e maquejada Paredão é estilo de vida Paredão é mortos Bora, Cícero, irmão Bora, Davi Bora, todo louco Força no pezinho Foz da andar de Me diz o que eu faço Se eu nasci pra isso tudo, isso tudo Nasceu pra vir pra minha mão Alá, hoje a chave desfila e já tá tendo fila Falando que eu cloro o cartão Esse aí já não tem coração Se falar eu te amo é em vão Corre a dessa situação É que a felicidade tá no meu colchão Tô pro crime, seguro o artigo Foi bolete que vem munição Eu sei que tá chovendo inimigo Mas minha mãe tem poder de oração Eu gosto é dessa vida de carroção e mulher Roda grande, compa, é fio fininho Tá ligado qual é? Vai andando, picando e pá Vai chamando atenção As novinhas sorrindo, olá Bota, bota, é pressão A top do sol tomou tipo Eu bota, meu velho Eu tô pro crime sem ser criminoso Tô falando de amor e nem amo Nós só vivem na conveniência Com os carros parados, os cravos esvagaçando Essa dona não quer ir pra casa E o meu copo já tá no final Tô sorrindo pra quem quer meu beijo Fechando a cara pra quem quer meu bão Quero os Mustang, quero as Covetes Quero os Opala Quero as Hornet Quero as da Norte Quero as da Sete Às do Recanto Isso doeste Quero os Mustang, quero as Covetes Quero os Opala Quero as Hornet Quero as da Norte Quero as da Sete Às do Recanto Isso doeste Eu gostei dessa vida De carro, som e mulher Roda grande, copa, é fio fininho Tá ligado qual é? Lô, 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 Lô Vem, deixa a timidez de lado Puxa amigo e vem dançar Mostra tudo o que cê sabe O Xande vai analisar Deixa a timidez de lado Puxa amigo e vem dançar Mostra tudo o que cê sabe O que o Xande vai analisar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar E se tiver muito decidada Pode dançar pelada E se tiver muito decidada Pode dançar Eu tô vidrado em você Balança a bunda agora Eu quero ver você Olha a balança a bunda agora Eu quero ver você descer Balança a bunda agora Eu quero ver você Olha a balança a bunda agora L, I, D, X, C Vem, deixa a timidez de lado Puxa amigo e vem dançar Mostra tudo o que cê sabe Xande vai analisar Deixa a timidez de lado Puxa amigo e vem dançar Puxa, vai, puxa ela Vai, vai, vai Olha, pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Se tiver muito decidada Pode dançar pelada Se tiver muito decidada Pode Olha que eu tô vidrado em você Balança a bunda agora Eu quero ver Balança a bunda agora Eu quero ver você descer Balança a bunda agora Eu quero ver Olha a balança a bunda agora Eu quero ver você Balança a bunda agora Eu quero ver você Balança a bunda agora Vou mal da sorte Vip, eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Black CDs Mas ela me chamou E falou que gostou E quer mais de novo Eu falei calma amor Espera por favor Deixa eu respirar um pouco Mas ela sentou e gostou E quicou e gostou E rebolou pro chefe E me chamou de amor Mas ela sentou e gostou E quicou e gostou Chamando de amor E senta, senta, senta Vai, senta Que eu sei que tu gosta Senta, senta Vai, gostosa Vai, gostosa Senta, 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 vai, senta que eu sei que tu gosta Senta, 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 vai gostosa, vai gostosa E senta, 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 vai, senta que eu sei que tu gosta Senta, 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 vai gostosa, vai gostosa Senta, 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 vai, senta que eu sei que tu gosta Senta, 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 vai gostosa, vai gostosa Gossa caboso, carregadinha, pepa pig É que cachaça, fábrica do racha Tá comendo o vento, tá comendo o vento Mas ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco Mas ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco Ela sentou e gostou e quicou e gostou e rebolou pro chefe e me chamou de amor Mas ela sentou e gostou e quicou e gostou chamando de amor Senta, 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 vai, senta que eu sei que tu gosta Senta, 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 vai gostosa, vai gostosa Senta, 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 vai, senta que eu sei que tu gosta Senta, 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 vai gostosa, vai gostosa Oi, senta, 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 vai, senta que eu sei que tu gosta, senta, 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 vai gostosa, vai gostosa E senta, 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 vai, senta que eu sei que tu gosta, senta, senta, e vai gostosa, vai gostosa Baloto CDs, Black CD, A.S. Divulgações de Fortaleza, Lava Jardim Deus, de Marajá e Agno O Paredão do Paulista, o Willian do Certa Pokémon, o Paredão do João do Paredão em Crato O Adelton Taxi, o Orival Taxi, e o Patrão Juninho da Propique Eita, musicão que eu me identifico nela, sucesso hungria na pegada do vaqueiro cantor Já pensou se eu tivesse parado, desistido do meio do caminho Quando a chuva escorria na pele e a mesa mais farta era no vizinho Quantas vezes me sinto sozinho, incapaz de olhar pro espelho Mas capaz de exercer minha fé e expressar minha dor chorando de joelho Lembro do sonho das altas, da fumaceira no breu A playboyzade dos opalos, queima de pneu Vi quatro amigos meus, e pro crime de otário Vi cinco negros na favela, vira empresário Tanto faz que minha mãe já chorou, esse sorriso dela tá tão lindo É que hoje eu posso lhe dar um abraço, mas for um carro vestido E se fosse porque já falou, que o moleque não ia durar Que trocou o revolto, amor, quis cantar rap e não quis estudar Agora é chapinave rebaixada Um jet no engate da danada Da vir pra rir e era quase nada Descendo a bachada, sempre acelerada Um dia eu vi um estrelacadente e fiz um pedido Creio fui atendido Era só um menino brincando com os amigos Fiz essa aqui pra relembrar daqueles que estavam comigo Que vendido sorriso Tudo que eu acredito não demora eu conquisto RJ, forro, pvc, bora meu patrão, Renato Eia, forro, pvc, bora limate Toma boa de fortaleza, tá fio RB7, C10 Nas sacadas, modelo tomando sol Copo de 4T junto com a perol E as correntes brilhando de farol Tipo jogador caro de futebol Quanto vale o poder do miqué? No ouvido de uma mulher Eu falei bem no cantinho dela Fala baixinho que nós é favela Agora é chapinave rebaixada Com jet no engate da danada Aqui pra Riviera quase nada Descendo a machada, sempre acelerada Um dia eu vi um estrelacadente e fiz um pedido Creio fui atendido Era só um menino brincando com os amigos Fiz essa aqui pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo o sorriso Tudo que eu acredito não demora eu conquisto Ô, Forrosa! Ao rovertido, médico veterinário, doutor Sessé Lojas Baratão Móveis Minha padrão é Dias Lima Arte Academia, meu padrão Vicente Aquino Ô, rapada de Forrói, Senegal Cantor Alicrim Variedade, estuda em um só lugar Bota, bota Nem liga se o banco de trás vira rede Se já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louça Bota, bota, vai tremer a rua toda Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza É bota, bota, tocando pra essa porra toda E a mesa se eu parasse naqueles dias de chuva Que a lama atrapalhava e o sol insistia em brilhar A vida amedrontava mais que a viela escura Mas me provoca loucura É só mais uma dádiva Se o banco de trás vira rei Se já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louça Bota, bota, vai tremer a rua toda Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza E quem manda nessa porra toda É o porta, porta, porta Nem liga se o banco de trás vira rei Se já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louça E a janela vai tremer a rua toda Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Você bota a porta Tocando meu nome Equipe W Salve Carreta, RR Bora Rafael Bota menino MD Motos Caminhão de ouro Caminhão posto pessoa Caminhão negozico Bota Agora ele vai Bota menino Alô Mano Valter Vem descendo Vem trabalhando Menino A maquejada começou O paredão tocando As minhas tudo me olham Caiu cuscuz O celular não sai na mão E o copo na pôr E o zagueiro que falou Doutor é grande não Piauí Shopping Estamos aqui no estacionamento Do Piauí Shopping Domingo Gaspazinho CDs Vem na limpozinha Monta logo vai Monta logo vai Vai quentando e revalando Monta logo vai Monta logo vai Não se cifra na batela Monta logo vai 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 E adivinha quem ganhou Pô na minha, minha escuta Sai logo desse empresário Chama o garçom no pipô Irmão Malinha, só vai, vai E monta logo, vai Ô monta logo, vai Tô com a quicara e revelando No galope do papai E monta logo, vai Ô monta logo, vai Brasil esporte, Brasil esporte, tá E monta logo, tá E monta logo, vai E monta logo, vai Ô monta logo, vai E vai brincando, revelando Cargo sujo Alô Mariana, Mariana Luz Beijo Mariana Luz Chega mais uma pra galera Alô meu parceiro Gás Spazinho CDs